Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Relâmpago De quando em quando não deixes de pensar na transitoriedade da vida física no mundo. Não te entregues à morbidez das ideias pessimistas, mas não deixes de refletir, vez ou outra, na fragilidade do corpo que ocupas na encarnação. Semelhante iniciativa te auxiliará a valorizar os escassos minutos de que dispões na existência material, no sentido de angariar valores para a vida eterna. Periodicamente não fujas de pensar que, por mais longa a tua experiência na carne, passará com a celeridade de um relâmpago que risca os céus em noites tempestuosas. Mensagem extraída do livro Com cinco pães e dois peixes De autoria de Irmão José Pelo médium Carlos Bacelli Paz e bem Paz e bem